Antes de mais, boa tarde a todos. Estou com um programa de hóspedes que já conseguiram verificar. Queria, até já, dar os parabéns aos meus atletas, que foram de reis, que tiveram um espírito de sacrifício. Enfrontámos uma equipa organizada, já sabíamos o que é que nos esperava, o atiferense. Tivemos oportunidades para matar o jogo, não aconteceu, sofremos, mas só lá em cima. Entramos a que os dois pontos estão do nosso lado, e é uma boa entrada no Campeonato, e espero ter muitas mais. Carimau, parabéns a vocês, professores, e foi um orgulho. Como o senhor falou, o grupo está a todos parabéns, foi uma vitória muito difícil, o time dos caras era muito forte, e com a menos a gente ficou meio perdido no jogo, mas como o primeiro jogo está bom, mas ela lutou, tivemos respostas, agora vamos pensar no próximo jogo, para sair com mais uma vitória. Aplausos